Hello galera, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Como é que vocês estão? Eu tô muito bem, ignora a minha voz rouca e a minha cara de doente, mas eu precisava vir aqui, gente, gravar esse vídeo pra vocês, porque eu tô muito apaixonada e muito ansiosa pra mostrar pra vocês. Como vocês já sabem, eu estou na saga, mobiliando minha casa novamente, começando do zero e, gente, adivinha, comprei uma cabeceira que eu estava, assim, ansiosa por uma cabeceira pro meu quarto, que eu tô decorando ele de novo e achei uma cabeceira na Shopee, gente, eu paguei 90 reais com frete grátis. Vocês têm noção, gente? Vocês têm noção? E eu tava ansiosa, chegou, eu já abri, porque eu não aguentei de ansiedade, não consegui esperar pra gravar o vídeo, já abri, eu já sei como é que é, mas eu vou mostrar pra vocês como que ela é e vou falar o que eu achei dela, então, sem mais delongas, roda a vinheta. Então, antes de eu mostrar aqui o pacote pra vocês, como a cabeceira, eu quero falar que eu comprei ela por 90 reais, tá, na Shopee e não paguei frete porque usei o cupom de frete grátis e tudo bem, chegou com frete grátis. Veio pela transportadora e, enfim, gente, o pacote chegou. É esse aqui, bem grandão. Ela vem em três partes pra gente poder montar. E eu vou mostrar pra vocês agora, eu tô muito apaixonada e eu tô ansiosa por eles lhe chegar e a gente instalar ela lá na parede, onde ela vai ficar, porque ela é fixa na parede, tá? Bom, já falei, né, quanto eu paguei. Deixa eu colocar vocês aqui pra eu tentar mostrar de forma que vocês consigam visualizá-la por inteiro, peraí. Então, vamos lá. Eu já abri, ó. Como eu disse, ela vem em três partes, tá? Ela tá desmontada aqui. Eu vou tirar ela do plástico. Eu comprei no preto, courino, mas ela tem várias outras cores e tem também no suede, tá? Você pode escolher entre courino ou suede. Eu optei por courino porque eu acho que o suede, com o passar do tempo, ele vai começar a dar aquelas bolinhas, sabe? Ainda mais a gente que usa lençol e coberta muito peludinha, vai acabar grudando pelo. Então, eu optei pelo courino por esse motivo. Mas não me arrependi. Vamos lá. Na embalagem, gente, que ângulo maravilhoso. Na embalagem, gente, vem assim, ó, os parafusos e as bases pra gente fixar ela na parede, tá? Veio aqui no pacotinho dentro da embalagem, porque eu achei top. Só não vem manual, então... Mas eu acho que o Leslie vai conseguir instalar. E eu já deixo pra vocês como que a gente fez também, caso você adquirir esse produto, você já saber como que instala, tá? E ela vem em três partes, assim, ó. Essa aqui é a parte do meio. Essa é a outra parte, ó. Tá vendo? Ela vem solta, só que ela vem com essa base aqui, ó, pra poder... Ela não vem solta, tipo, desmontada, igual o quebra-cabeça, não. Ela vem com essa basezinha colada aqui, tipo um forro. E aí você vai encaixar, tá vendo? Peraí que eu vou tentar abrir a outra parte sem quebrar. É bem pesado. Pronto, aqui tá a cabeceira. Eu deixei ela montada pra vocês terem uma noção de como que ela é. Como eu disse, são três partes dobradas, tá? Dentro da embalagem. E aí você desdobra e monta. Encaixa uma parte na outra. Encaixa bem direitinho, tá vendo? Se você encaixar direitinho, fica bonitinho. Fica um designzinho bem legal. E ela é toda no courinho, desse jeito, ó. Bem fofinha, tá vendo? Ela é bastante espuma. Eu nem sei quantos centímetros de espuma, mas vocês têm uma noção aí no vídeo, ó. Isso aqui tudo é espuma. Tem uma madeira aqui, eu acho que é MDF, a madeira é essa parte aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é a madeira. E esse resto aqui tudo é espuma. Tudo é espuma. Então, ela é bem fofinha. Tem ela no suede e tem ela no courinho. E tem de várias cores. Beige, vermelho, amarelo, rosa, verde. Tem uma infinidade de cores que você pode escolher. Tem marrom. Como eu tô fazendo no meu quarto uma pegada mais preto, marrom, eu peguei preto porque a minha cama box é preta. Então, já vai ficar bonito. E os criados mudos que eu comprei são brancos, né? Pra dar uma quebrada nesse dark. Então, vai ficar bem bonito, bem show. E essa é a cabeceira, gente. Olha só que linda. Pessoal, e esse é o resultado da cabeceira estalada, gente. Ela ficou assim, ó. Estaladinha aqui na parede. As lhe colocou. Vocês viram que a gente fixou a partezinha de trás, aquele ferrinho, e depois parafusamos e só encaixamos. É como se tivesse colocado um quadro na parede. A mesma teoria ali, tá? E aí, eu passei aqui, ó. Deixa eu tentar filmar aqui que tá escuro. Mas, ó. Passei uns centímetros da cama, tá vendo? Passei uns centímetrozinhos. A cama tá ali, ó. Mais ou menos uns oito, dez centímetros aqui. Pra ficar assim, ó. Bonita. A cama encaixar na frente da cabeceira. E esse é o resultado, meu povo. Ui. E esse é o resultado final da cabeceira na cama. Eu achei maravilhoso. Esse lado aqui, acho que vocês vão conseguir ver melhor. O acabamento aqui, ó. Ó. Viu? Alguns centímetros. Até eu estar ali dentro do quarto dele fazendo bagunça. E ficou assim. Top, top. Amei. Bem fofinho. E dá todo um diferencial na cama, né? Fala a verdade. Já dá todo um diferencial no nosso ambiente. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreva no nosso canal pra não perder vídeos. E é isso. A cabeceira instalada é essa. E é isso.